Meu nome é Antônio Diniz, sou gerente do Hotel Providência. Nós estamos recebendo desde o dia 6 de novembro os atingidos pelo rompimento das barragens. Em relação ao que o hotel tem oferecido para eles, tem sido de tudo, com total apoio dessa marca. Estamos oferecendo café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. E não só o hotel tem feito isso, a Samarco tem feito de tudo para eles. Apoio psicológico, apoio médico, apoio, como posso dizer, assistencial. Não falta nada para eles, nem em relação ao hotel, nem em relação a Samarco, nem em relação às doações. Chegaram muitas coisas aqui no hotel, nós tivemos que parar de chegar coisas, porque nem cabe mais dentro dos apartamentos das pessoas de tanta doação que eles ganharam. Então, eu posso afirmar que em relação aos que estão aqui no Hotel Providência, tanto na pousada do Chafariz, estão muito bem atendidos pela Samarco e por nós, hoteleiros da cidade de Mariana.